Ei, eu queria estar voltando pra ela. Espere até chegarmos em Paris. Parece um longo caminho. Lembrem-se, nada de trincheiras na praia. Vocês têm que avançar. Precisam ficar abaixados e não se amontoar. Se seguirem seu treinamento, vão sobreviver. Tenho orgulho em liderar vocês a batalha. A qualquer hora, em qualquer lugar. Acabem com eles, rapazes. As praias são planas, né? Parece assustado, soldado. Não, senhor. Pois deveria. Ô, Daniel, tem fogo? Mas é claro. Outro mundo pra baixo! Cuidado! Abaixem! Abaixem! Só por 160 metros! Vamos ter que recuar! Não, continuamos a missão. Você vai nos levar! Acho que derivamos. Não vejo pontos de referência. Ouviu, Tenente? Velocidade máxima! Cuidado! Cacete! 183 metros! 20 segundos! Vem o plano! Chega no quebra-mar! Qual, pessoal? James! Leve uma galória até o arame! Rápido! Se prepara, pessoal! Lá vamos, dois! Baixa a rampa! Não tem cobertura! Foi uma ordem, cacete! Baixa! Boa! 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 Abaixe a cabeça e continue andando! Enel, comigo! Vem do Bandeleone, bateu o paredão! Temos a brilhada, meu tanker! Enel, é pra isso que você treinou! Agora pegue aquele torpedo! Você consegue! Sim, senhor! Ah, Jesus! Que pressa! Antes que recarreguem! Anda! Jogado, Daniels! Vai para o quebra-mar! Vai para o quebra-mar! Vamos! É hora de nos dar uma tampa! Todos atentos! Sem demorar! Agora vai destruir a parede! Daniels! Use o torpedo! Eu dou cobertura! Depois de abrir o caminho, continue avançando para o bunker! Estamos quase lá! Puxa isso! Explosão! Explosão! Vamos! Arras prontas! Atacar! Vamos! 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 Essa ferida está bem feia. Aqui, toma! Valeu, chapa! Muito bem, aqui vamos nós! Não dá para avançar com as despetralhadoras atirando em outra posição! Aguenta aí! Apoie o lugar! De ali a cabeça! Chegando o bunker! Estou chegando pelo docesco! Porra! Voltar a posição do ar! Marcando a área do alto! Isso aí! Pode destruir tudo! Não sobrou nada! Daniel, preciso de você e dos Usman na dianteira para liberar os bunkers! Vão! Vem atrás de você! Tinha um coisa assim vizendo! Essa é a minha granada! Os sucrutes estão entorados! Daniel, pega uma granada do bunker! Vamos! Tive de vivência, pessoal! Pega uma granada dentro! Granada! Vem na nossa frente! Ah! Arremessando a granada! Primeiro eliminado! Aqui está limpo! Vamos indo! Avanessando! 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 Petralhadoras ainda atirando na praia! Temos que eliminá-las! Você está bem? Tô bem! Temos que chutar nos bunkers! Daniel, kit de primeiro socorro para você! Temos que chutar nos bunkers! 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 Vai, deixa aí! Matrim! Daniel, kit de primeiro socorro para você! Temos que chutar nos bunkers! Vamos lá! Todos para fora! Bunker limpo! A próxima onda de assalto não vai conseguir desembarcar. Sim, senhor. Uma ajuda seria bom. Vou avançar. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. 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 Estão caindo pra cima! A Noroeste! Daniel, eu tenho que pegar os barros pra você! Avançoação pelo norte! Foi eliminado! Stiles, Aello, comigo! Darius, você e Schussman, limpam o último banco! Encontro no topo da palestra! Pelo amor de Deus, não se mate! Vamos lá! É isso aí, Schussman! Mais um! É com a gente! Traz por vocês! Renato! Pegue ele! Pegue ele! Pegue ele! Pegue ele! Pegue ele pelo lado oeste! Atravessar o outro! Pegue ele pelo primeiro socorro! Lá vamos nós! Pegue ele! Pegue ele! Por favor! Seja! Espere ele! Pegue ele pelo menos! Vem aqui, meu amigo. Não consigo andar. Merda! Me tire daqui, cacete. Vamos tirá-lo da casa. Fica comigo! Temos que chegar naquele posto médico! Na sua esquerda! Temos que nos proteger! Temos que nos proteger! Morto! São muitos! Está limpo! Vamos! Chama isso de limpo, porra! Estou perdendo todo o sangue. Aguenta firme! Fique de cabeça baixa! Pegou eles? Não param de vir! Cuidado! Ele foi eliminado! Vamos! Vamos! Temos que ir! Te peguei! Porra! Podemos descer aqui! Estou aqui! No chão! Estou sangrando! Só mantenha pressionado! Está quase lá! Subam aqui! Anda, anda! Fique comigo! Médico! Preciso de morfina! Aguenta firme! Aquelas mulheres em Paris estão te esperando! Sério? Claro que sim! Que tal... Que tal eu dar uma olhada na sua de novo? Está de brincadeira? Tudo bem! Eu... Não enxergo bosta nenhuma! Eu vou... descansar... aqui... Não, não, não! Você tem que ficar acordado! Daniels! Estou aqui! Me ajuda! Alguém me traz um maldito médico! Não, não! Deixa comigo! Vai! Ele vai cuidar dele! Preciso de você comigo, Daniels! Escutem! Tem um canhão GPF na fazenda perto da estrada! Está destruindo a praia! Vamos indo! Vamos voltar por vocês! Seque sua munição e granadas! Você ouviu! Para a estrada, agora! Avançando! Daniels, tenho munição! Não! Está aqui, Sousados! Estão mais lentos que água parada! Ao chegarmos na fazenda, estejam prontos para atacar! Andem mais rápido! Estão bombardeando aquela praia! Protejam-se! Acertem a metralhadora! Um... Eu... um... Um... Queira... Como pode levar a pesada? Não, não, não. Não podemos deixar que retomem o canhão. Defendam a posição. Ninguém pode passar. Lá vem eles, abrir fogo! Alguém na metralhadora! Pega a munição, Daniel! Temos que defender a posição! Vai, vai! Vai, vai! Eles estão indo para a parede! Tenho munição para você, soldado! Então, por favor, vamos! Não conseguirem você, Daniel! Isso aí, Daniel! Nosso pessoal está chegando! Eles estão dispersando! Conseguimos! Ok, rapazes. Temos uma surra neles. Limp! Destrua o canhão! Certo! Daniel, permita! Cuidado, explosão! Tenho munição para você, soldado! Bom trabalho, Daniel. Ok, rapazes. Venham comigo para o ponto de agrupamento. Vamos lá! Está aí, soldado! Pearson! Preciso do relatório de baixas! Perdemos muitos! Vamos lá! Mas nós tomamos a praia! Por um preço bem alto! Daniel! Claro, achei que tinha visto de tudo. Ele vai ficar bem? Sim. O experimentaram bem. Devíamos ter ficado no barco. Agora ele diz. Ei, o que você fez lá, te devo uma. Estamos quites. Vamos chegar lá. Até o final? Até o final. Cabeça de praia protegida! Acamparemos na segunda sebe depois do cume. Bem-vindo ao Bloody First. Está bem longe do Texas, caipira.